Ereções fortes e duradouras. Máximo prazer sexual sem efeitos colaterais comprovados. Extra Magic é conhecido por elevar qualquer experiência sexual a outro nível como ereções mais duras, mais longas e muito, muito mais prazer. Aumente a potência e duração de suas ereções. Potência de ereção e facilitando o crescimento peniano. Tenha muito mais apetite sexual. Energia de sobra para aproveitar sua potência a noite toda. Orgasmos mais intensos e poderosos. Surpreenda as mulheres com sua virilidade. Seja um amante imbatível com Extra Magic. Com o programa Extra Magic, todo homem pode ter a performance sexual e a dureza que deixa as mulheres loucas. O Extra Magic, conhecido como bomba peniana, ficou famoso por seus efeitos mágicos. Este suplemento 100% natural, tem liderado o mercado de estimulantes sexuais, justamente por sua grande capacidade de solucionar e melhorar a vida de muitos homens que desejam dar aquela turbinada na cama. Evite constrangimentos na hora H. Todo mundo sabe que aquele momento em que você não consegue ter um bom desempenho na cama, compromete sua autoconfiança. Pensando nisso, lançou-se o Extra Magic, o mais avançado e superpotente no assunto, além de ação comprovada. O Extra Magic é indicado para os homens que querem sair na frente e que se cansaram da rotina. Extra Magic foi exaustivamente testado em laboratório. Nosso programa é seguro, comprovado cientificamente e aprovado por especialistas. A fórmula exclusiva das pílulas de Extra Magic atende aos mais altos padrões internacionais de qualidade e segurança. Seus ingredientes são os melhores possíveis para proporcionar ereções mais intensas, alto prazer sexual e a saúde peniana. As pílulas de Extra Magic criam as condições perfeitas para aproveitar a vida sexual com saúde, segurança e muito mais prazer. Não está acostumado a comprar pela internet? Fique tranquilo, comprar Extra Magic é fácil e confiável. Dados pessoais sigilosos e não são compartilhados. Site 100% confiável e autenticado por empresas de segurança. Dados financeiros secretos e protegidos. Entrega garantida no prazo combinado e política de devolução. Extra Magic é um suplemento 100% natural, aprovado pela Anvisa e sem contraindicações que aumenta o apetite sexual. A duração e potência das ereções intensifica seus orgasmos. Quais são os benefícios se eu tomar Extra Magic? As cápsulas do Extra Magic são enriquecidas com componentes altamente eficazes para quem deseja melhorar a vida sexual com saúde. Atua aumentando o apetite sexual. Orgasmos mais intensos. Melhoram as funções eréteis. Mais potência sua vida sexual. Atua na irrigação sanguínea dos corpos cavernosos e permite que você tenha uma ereção potencializada e duradoura. Aumento da energia, extra. Muitas horas de prazer. Maior produção de sêmen. Melhora da função hormonal masculina. Repõe insuficiências vitamínicas. Como eu devo usar Extra Magic? O uso do Extra Magic deve ser feito diariamente, de forma regular para que o objetivo seja alcançado. Devem ser ingeridas quatro cápsulas ao dia para um efeito surpreendente. Sugerimos que faça o uso de duas durante o dia e outras duas à noite e no mesmo horário sempre. Extra Magic é comprovado cientificamente? Em estudos clínicos desenvolvidos por especialistas independentes, envolvendo mais de 5.250 homens tomando Extra Magic, foi comprovado o aumento na potência e no prazer sexual. O Extra Magic é seguro? É aprovado pela Anvisa? A fórmula Extra Magic é testada e aprovada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o maior órgão de saúde brasileiro, trazendo segurança aos que desejam tomar.